É, apaga a luz, deixa na perna no ombra, desliga, desliga, relaxa, 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 é o baile do Macau, meu irmão, só no... Eu gosto de chuva, eu gosto de sol, eu gosto de praia, de futebol, eu gosto da noite, eu gosto da rua, eu gosto da lua, eu sou da madruga, ha! Solite, social side, black and light, oh! Solite, social side, black and light, oh! Solite, social side, black and light, yeah, baby, job! Solite, social side, black and light, a festa tá boa, tá rolando legal, desliga a tomada, baby, desliga geral, Pense comigo, véi, não vai se dar mal, não fique comendo, eu sou da geral, geral, vem! Solite, social side, black and light, oh! 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 Eu gosto de samba, tipo acorde geral, mesmo sem dinheiro, brinco carnaval, faz parte da vida, acho natural, a minha alegria, baby, é ver você legal, Solite, social side, black and light, oh! 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 Na verdade, ia te convidar pra ir à praia, o sol tá quente lá fora, tá chegando aí, vamos, não tem problema não, isso aí, então tudo bem, tá subindo, tá chegando, ok, vai. O que é isso aí? Solite, Sol, Society, Black and White 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 Vamos entrando gente Salve, salve Macau Obrigado